O processo em que Pablo Marçal é condenado por furto mostra que o candidato do PRTB tinha um papel que ia, além de simplesmente, consertar computadores da quadrilha, como alegou em sua defesa. Depoimentos de testemunhas e envolvidos à época elucidam que Marçal participava dos processos de coleta e disparo de e-mail através dos softwares que capturavam dados dos usuários. Marçal está por um fio, alvo de pedidos de impugnação e abertura de inquérito. Levantamento mostra que o candidato à Prefeitura de São Paulo recebeu mais de 800 milhões de visualizações em vídeos que infringem as regras eleitorais. Pode ser questão de tempo. Adversários na corrida eleitoral já o boicotam em debates e a justiça impõe as primeiras derrotas. Entenda neste vídeo os desdobramentos da corrida eleitoral em São Paulo e, sobretudo, as polêmicas e suspeitas a qual Marçal está envolvido e cujo potencial pode ruir sua candidatura. Seu comportamento errático reverbera não só nos círculos da oposição, como também na extrema-direita, atraindo para sua campanha ataques até mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo que levou à condenação de Pablo Marçal por furto detalha uma série de evidências apresentadas pela Polícia Federal que desmontam sua alegação de inocência. Marçal, que hoje concorre à Prefeitura de São Paulo, afirmou em diversas ocasiões que seu papel na operação criminosa se limitava à manutenção de computadores. No entanto, as investigações da Polícia Federal pintam um quadro bem diferente, sugerindo que seu envolvimento foi muito mais profundo e direto. Segundo a investigação, Marçal não era apenas um técnico que cuidava da manutenção das máquinas utilizadas pela quadrilha. Ele também operava um programa especializado que selecionava endereços de e-mail para o envio de spams maliciosos. Esses spams eram a ferramenta principal da quadrilha para obter dados bancários das vítimas, o que permitia a invasão de suas contas. Cortes de vídeos de Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo, acumularam mais de 825 milhões de visualizações no YouTube e TikTok até o último domingo, 18 de agosto. A pedido da agência pública, o levantamento foi realizado pelo especialista de marketing João Pedro Procópio. Com mais de 8 milhões de seguidores nas duas plataformas, os vídeos, segundo o Ministério Público Eleitoral, violam a lei e motivaram o pedido de suspensão da candidatura de Marçal por suspeita de abuso de poder econômico. Marçal incentiva a produção desses cortes com promessas de dinheiro, afirmando que jovens chegam a ganhar 400 mil reais. Entretanto, afirmou o especialista, o alcance das publicações pode ser ainda maior. O Ministério Público Eleitoral entrou com uma ação contra Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, por abuso de poder econômico, pedindo a suspensão de sua candidatura e a abertura de uma investigação. A ação, apresentada pelo promotor Fabiano Augusto Petean, no último sábado, busca caçar o registro de Marçal e torná-lo inelegível por oito anos. A iniciativa foi motivada por denúncia da candidata Tabata Amaral, que acusa Marçal de cooptar colaboradores para disseminar conteúdos em redes sociais de forma ilícita e abusiva. O MP também cita a reportagem do jornal O Globo, que aponta que Marçal impulsiona sua audiência prometendo ganhos financeiros a apoiadores, caracterizando abuso econômico e financiamento de campanha não declarado. O Ministério Público Eleitoral acusa Pablo Marçal de burlar a proibição de impulsionamento pago de conteúdo eleitoral nas redes sociais, incentivando seus eleitores e cabos eleitorais a fazerem publicações de apoio. Entretanto, segundo aponta o promotor Fabiano Augusto Petean, essa voluntariedade seria, na verdade, incentivada por promessas de pagamentos, o que caracteriza uma forma encoberta de financiamento de propaganda eleitoral. Segundo o MP é, ao estimular esse tipo de comportamento, Marçal teria criado uma rede de propaganda eleitoral que não foi devidamente registrada em suas prestações de contas. Além das acusações formais do MP é, as suspeitas sobre a candidatura de Marçal remontam ao início da corrida eleitoral, visto que ele teria iniciado sua campanha oficial antes do calendário legal. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o ex-bombeiro Maxwell Simões Correa, conhecido como Suell, será julgado por júri popular, acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes em março de 2018. Suell, preso em julho de 2022, é acusado de providenciar o carro clonado usado no crime e de ter ajudado a descartá-lo posteriormente. Apesar de Suell negar envolvimento, a decisão do juiz Gustavo Calil mantém sua prisão preventiva. O ex-PM Ronnie Lessa, acusado de ser o executor, também confirmou o papel de Suell na obtenção do veículo. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o porte de cannabis para uso pessoal, a deputada Samia Bonfim, do PSOL, apresentou um projeto de lei que concede anistia a pessoas presas por porte inferior a 40 gramas, parâmetro recém-estabelecido pelo STF. O texto, agora na Comissão de Segurança Pública, tem à frente relatoria do delegado Palumbo e colegiado composto por deputados punitivistas e da extrema-direita. Mesmo assim, Samia busca pressionar o Conselho Nacional de Justiça para revisar sentenças e defende o projeto como um meio de mobilizar o debate sobre a descriminalização das drogas no Congresso. Agora, fique com corte do segundo debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo, promovido pelo jornal Estadão, onde baixarias e cenas lamentáveis envolvendo Marçal marcaram um debate de ideias esvaziado, sem planos de governo e pensado para as redes sociais. Confira. É viciado em mentir. Impressionante. Viciado em mentir. Eu acho que você... Você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, para tumultuar. Você é o padre Kelman dessa eleição. É isso que você é. Você veio para tumultuar. Você é uma caricatura. Gente, eu... O cara vem aqui, inventa uma mentira no debate sobre droga, vai lá, fala do pai da Tabata na outra ocasião. Não tem limite ético, não tem limite moral. É uma pessoa rebaixada. Eu tenho o orgulho de ter começado a dar aula há mais de 20 anos na Escola Estadual Maria Auxiliadora. Está ali, está comprovado. Sou professor. Eu não sou coach. Não ganho dinheiro enganando os outros na internet. Depois trabalhei na Faculdade de Mauá, na Escola de Educação Permanente, na Escola de Sociologia e Política, no Instituto Coupe, e até ser deputado federal, coisa que você tentou e não conseguiu, eu estava dando aula na PUC, na pós-graduação da Ponte Vista Universidade Católica. Então, fake news aqui, meu caro, não prospera. Tem uma pergunta que eu faço para esse cara, que esse aí não é um candidato, esse aí é um candidato trans. Depois eu falo disso no meu Instagram. O que você vai fazer com um cidadão desse? É uma coisa... É indignante. Você vê... Esse sujeito não tem limite. O cara vem aqui, inventa uma mentira no debate sobre droga, vai lá, fala do pai da Tabata na outra ocasião. Não tem limite ético, não tem limite moral, é uma pessoa rebaixada. É isso que você é, Marçal. Às vezes eu fico em dúvida se você é só um mau caráter ou se é um psicopata. Eu tenho essas dúvidas muitas vezes, porque você vem aqui para mentir, você vem aqui para atacar as pessoas, você vem aqui para inventar coisas, para lacrar para a rede social. Isso é candidatura para a prefeitura da cidade mais importante do Brasil. Começou provocando uma calúnia, foi você, porque isso é um rebaixado e aí você está querendo agora bancar o santo. Ele já converteu, agora ele é assembleiano, não usa mais droga, não protege quem usa droga. Agora mudou. Você sempre muda o discurso. Mais uma mentira tua, mais uma fake news. Você já foi preso uma vez por roubar banco. A próxima vai ser preso por fake news. Fake news é crime nesse país. Sendo que vocês de esquerda vivem fazendo isso, explica quantas vezes você foi preso em tal bonitão. tem um PM ali para te prender também, viu? Explica aí. Olha, meu caro, se tem algum PM perto de você, toma cuidado que você vai ser preso antes do dia 6 de outubro. Você vai usar o aparelhamento do Estado que a esquerda fez para prender alguém aqui? Ou você não é homem para falar quantas vezes você foi preso? Responde. Encerrou o seu tempo. Seu tempo acabou. Marçal, você é um mentiroso. Canalha. Canalha. Alguém que não vale nada. Encerrou o seu tempo. Para o candidato, solicito que vocês retornem aos locais. Guilherme Boas, por favor. Olha, gente, São Paulo vai ter que escolher em como lidar com um irresponsável. não só aqui hoje no debate, com mentiras, com acusações levianas, baixas, de mau caratismo, mas também como alguém que foi responsável levando gente lá no Pico dos Marins, alguém que foi responsável e causou a morte de uma pessoa numa maratona lá que promoveu. Esse é o tipo de gente que está aqui. A gente precisa de um prefeito, não de um babaca de internet. Olha, o tema das mudanças climáticas envolve mitigação e adaptação. Eu fui relator de um projeto na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara de adaptação das cidades, criar cidades resilientes às mudanças climáticas. E um dos temas-chave é trabalhar a lógica que está sendo feita internacionalmente de cidades esponjas. Você ter mais áreas permeáveis para poder fazer a absorção de chuva nos eventos climáticos extremos e, ao mesmo tempo, também utilizar, onde não é possível ter uma área diretamente permeável, área verde de terra, você utilizar... Hoje existe tecnologia de asfalto permeável, blocos de encaixe para calçadas, que, lamentavelmente, não têm sido utilizados na cidade de São Paulo, que continuam atrasadas e não têm uma política de combate às mudanças climáticas hoje. Nós vamos fazer um programa ousado de valorização dos professores e profissionais de educação na cidade de São Paulo. Valorização salarial, plano de carreira, qualificação permanente, inclusive com mestrado profissionalizante, e revogar o confisco de 14% das suas aposentadorias que a gestão do Ricardo Nunes fez. . . Obrigado.